Eu acho que você é meu presente Eu acho que estou fazendo um bom trabalho pela seleção E receber o carinho dessa torcida maravilhosa Para mim é gratificante Seu grande ídolo é o Falcão Já está com 39 anos Daqui a pouco ele vai se aposentar da seleção E existe aqui no Brasil Uma mística da camisa 12 no futsal Você pensa de repente Em utilizar essa 12 no futuro? Olha Falar em camisa 12 é difícil É um peso tudo Mas se ele me der com carinho Eu vou tentar fazer o máximo Para fazer o que ele fez pela seleção brasileira Obrigado Lino, parabéns Só mandar um abraço para minha família de Francisco Morata E Barueri E mandar um beijo para minha namorada que eu amo muito ela Beijo Com direito é declaração É claro né, senão depois me complica Valeu, obrigado gente Aí o Lino Escobar, apaixonado